Cenas de acidentes de trânsito estão se tornando cada vez mais comum no município de Bragança Paulista. Recentemente o Jornal Mais Bragança publicou um vídeo que gerou repercussão, já que um ciclista de 16 anos foi atropelado aqui nesta avenida. Entramos em contato com ele, Rafael, e com exclusividade ele conversou com a nossa equipe e contou com detalhes como foi o ocorrido. Ao final da matéria ele teve uma surpresa. A história de Rafael, um jovem de 16 anos, certamente mudou do dia para a noite, já que um trágico acidente o levou a conhecer uma rede do bem espontaneamente gerada por algumas pessoas, que hoje são responsáveis pelo início do seu progresso pessoal. O cenário onde ocorreu a tragédia já é conhecido pelo povo bragantino. Isso porque neste mesmo local, no dia 11 de janeiro de 2017, um rapaz de 18 anos nasceu de novo, após colidir a sua motocicleta com o veículo que entrava na avenida, sendo o indivíduo arremessado cerca de 5 metros de altura e batendo seu corpo contra o parabrise do caminhão. Quando desceu aquela rua, colidiu com o veículo que trafegava na avenida. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento exato em que a bicicleta se deparou com o veículo. O condutor parou para prestar socorro e deparou com o Rafael consciente, porém apresentando sangramento e alguns ferimentos. Populares acionaram o SAMU, que rapidamente prestou os primeiros socorros e conduziu o rapaz até o hospital. E poucas horas após o ocorrido, o menino já havia tido alta e felizmente não sofreu nenhuma lesão grave. Porém, a bicicleta utilizada para o deslocamento até o seu serviço teve uma perca total. Aquele dia ia ser o meu primeiro dia de trabalho, que eu fui contratado numa vidraçaria. Aí eu estava meio que com pressa, porque eu achei que estava meio atrasado. O caminhão atrapalhou muito minha vista, só que devia ter parado para olhar, só que daí eu não parei. Quando eu vi, o carro estava vindo. Eu levantei, aí eu perguntei se alguém podia me ajudar. Aí depois eles pediram para eu deitar, que não era para eu levantar, porque o SAMU estava vindo. E como foi a reação do seu novo patrão, quando ele recebeu a notícia de que no primeiro dia você já tinha sepido do acidente? É, então eu fiquei morrendo de medo. Aí, no mesmo dia, eu já cheguei lá e falei, ó, aconteceu isso aqui comigo, isso aqui comigo, vai demorar um pouco para eu voltar. Aí ele aceitou de boa, ele falou que quando eu tiver melhor eu posso voltar para trabalhar normal. Antes do acidente, Rafael trabalhava como vendedor de doces no Farol. E no dia anterior ao ocorrido, havia conhecido o empreendedor Fábio, que comprou uma paçoca dele. E ofereceu uma oportunidade de emprego, convidando o jovem aprendiz para uma entrevista. Tudo isso porque o empresário percebeu que o garoto era simpático e tinha um grande potencial pela frente. E mesmo após o acidente, a proposta de emprego continuou. O dono da empresa parou no Farol, viu o Rafael trabalhando, ele de vender paçoca. Deu a oportunidade para ele, pediu para ele vir aqui na loja para poder conversar, para ver se ia dar certa oportunidade. Ele veio no dia seguinte, conversou com o Fábio, deu certo e já ficou programado para ele trabalhar no dia seguinte. Porém, aconteceu simprevisto, logo no primeiro dia de trabalho dele, ele passou por esse acidente, ficou machucado, foi para o hospital. No mesmo dia ele voltou aqui, estava machucado, mas ele queria trabalhar de todo jeito, estava preocupado. Mas a gente falou para ele voltar para casa, se recuperar, tudo certinho. A vaga ainda está de pé para ele, a oportunidade ainda está aqui e a gente está só esperando ele começar mesmo. O acidente, gravado por câmeras de segurança e publicado nas principais plataformas digitais do jornal Mais Bragança, possibilitou a visualização de muitas pessoas. Sendo uma delas, o chefe de cozinha André, que se sensibilizou com o caso e juntou com alguns parceiros uma quantia em dinheiro. Foi uma coisa muito louca, eu entrei lá não para criticar o ciclista em si, mas assim pela ação, como ocorreu, pelo dono do carro, isso, aquilo e tal. E aí de repente, na humildade, ele falou, pô, fui eu, cara, fui putz. E aí fui, mandei mensagem para ele e tal, entrei em contato, mas você está bem, está precisando de alguma coisa e tal. Não, só ralou isso aqui, mas e a bike? A bike eu perdi, cara, destruiu. Eu entrei em contato com algumas pessoas, parceiros meus, amigos meus, e aí todo mundo se solidizou e deu, cada um deu 50 reais, outro deu 100. Falei, pô, vamos juntar e comprar um cicado para ele, cara. O que me motivou foi a humildade dele, você entendeu? E não rebater as críticas, mas sim reconhecer que ele estava errado. E, pô, cara, isso é foda, isso quebrou meu coração. Agora fica a nossa torcida para que Rafael tenha um bom progresso no novo emprego e consiga encontrar os seus talentos e aproveitar da nova oportunidade para ajudar sua família em casa. Por isso, alertamos ao rapaz quanto aos cuidados no trânsito e reforçamos este ao utilizar da melhor forma possível o singelo presente doado pelo esforço de muitas pessoas solidárias.